Dois! Dois pro corredor! Dois pro corredor! O outro corredor! Tá! Tô pra baixo do corredor! É isso! O Unso! O Fino! Nice boys! Nice boys! Cara, é ser M4 silenciado... Pega a caimbra! Pega a caimbra! Quando eu pedi arma, não precisa nem da caimbra silenciada, pode ser MP9! Que arma horrível, velho! Peguei o cara de lado! Eu também, cara! Ah, vamo mergulhar nele, velho! Mata aí, imbecil! São B, são B, são B, são B! Mano, são A, mano! São B, né? B, B, B! Ah... Sim, sim, sim! Pode jogar, pode jogar, pode jogar! É o Fondou, deixa eu botar a direita aí! Caralho! Boa, garota! Não, não! Cuidado! Eu tô em pé, cara! Eu tô em pé, cara! Meio e vários! Meio e vários! Opa, entrou na mira, hein! Opa, entrou na mira aqui, galera! Opa, entrou na mira aqui, galera! Fondo! Fondo! Opa, entrou na mira... Eita, du... Foi mal, galera! Fondo! Fondo! Mais um, tô cego! Tô muito cego, muito cego, muito cego, muito cego! O QUÊ?! QUE ISSO?! Sou cheater! Vou deixar que seu nome eu lembro! Tem bola janela! Fala aí! Focou palácio, vou cometer uma loucura! Espera aí, deixa eu não! Ficou eu cheio de palma, cara! É, janela, janela! O que tá acontecendo, Zouzinho? Que isso que tá acontecendo? Sei lá! Que isso? Que isso? Pode botar, se quiser, maninho! Olha o Galo alastrando! Humilha, Galo! Humilha! Humilha! Nilba nasceu pra ser humilhado, velho! Nilba nasceu pra ser lascoado, velho! É isso! É isso, cara! É isso, cara! É isso, cara! É isso, cara! Eu comi aí, Galo! Passou, passou, passou! Eu comi! Tem B, tem B, tacou uma gaia. Arco é meu! Arco é meu! Arco é meu! Arco é meu! Peguei arco! Matou no tapete, Galo! Pegou outro arco comigo! Arco, arco dois! Calma, calma, time! Passou! Ct é carro! Ct é carro! Batei varanda! Ct é um, ct! Batei ct! Batei carro! Batei carro! Batei varanda! Batei mais uma varanda! Vem em mim, meu nome é Lucas Honda Nice, GG Oi Tamo junto Satisfação é minha querido, muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe Desconecte, depois dessa que eu desconecte Sem mais, sem menos O Leonardo aqui eu comprei, tá ligado? O que é isso, Batatinha? O que é isso, Batatinha? Batatinha teve um derrame Ele teve um derrame, cara Ele teve um derrame Mal aí, meu Deus Manda uma ambulância lá na casa do Batatinha, cara Samira aí, Batatinha Pelo amor de Deus, cara Não, tava muito longe Eu tentei da HS Pô, no pé? Tem da HS no pé, cara? Vale a pena frisar Você que tá assistindo aí um CS Pô, quem vai assistir hoje CS o dia inteiro? Aí assiste esse jogo Assiste um MIBR Sharks Depois fala Ah, eu vou me divertir um pouco Acabou o jogo, eu vou jogar um pouco também Cara, não vai jogar Ranked Não vai jogar MM Vai jogar Corrida Armada, cara Se você dá essa risada Parece que eu tô de meme, cara Porque o cara... Não é da hora, mano Não é? Gun Game é da hora A faca de ouro É, exatamente Porque aí, velho A expectativa do cara é assistir isso daqui E falar Nossa, agora eu vou entrar lá e jogar um MM Cara, em dois rounds Você já tá puto com todo mundo Já mutou dois Já tá pensando em quicar um terceiro E já tá se perguntando Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Você me ama, né? Seu trollzinha Vou bangar uma tabela dona ali Ai, meu Deus, Lin! Tá cego, tá cego, Lin! Ai, meu Deus, que beleza Ai, meu Deus, que beleza Que isso, que isso Eita! Nossa, quase que ele foi jogado pra fora Quase que o Linhinha foi jogado pra fora Jogou, jogou! Vai ganhar! Vai ganhar! Tira! Tira a mão dele! Chuta! Derruba! Não, não, não Marmelada Tá um pouco tonto E aí, o Linhinha vai dando Nossa! 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 Tratando o Gaulês Empurra pra fora O Gaulês é levantado pelo Linhinha Ele agarra de novo pela cabeça Empurra pra fora E aí, o que ele vai fazer? Vai jogar nas cordas? Será que é o final do Gaulês agora? Opa! 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 Fala dele! Gaula! Joga muito bem Que isso, velho? Nossa, senhora Meu Deus, esse cara foi faqueado, velho E eu não farei jogo pela entrada aqui não, velho Pô, Gaul, ontem eu tive experiência de jogar contra o Lato Pô, complicado É duro, né? É duro, né? Complicado Não, não, você tá banido, cara Você tá banido, cara Você tá banido Vou até fazer de novo Vai gravando, vai filmando aí, cara, terceira pessoa Ah, filma a terceira pessoa aí, terceira pessoa, vai filmando Aí sim, eu vou fazer duas visão Meu Deus do céu What the fuck? Nossa, assim Aqui é uma só, Frost Vai, cara aí, seu p*** Pra te matar É B, B, B1, B1, B1 Ai, mano, Pires, velho Sim, eu vou Smocaram Vai passar varanda, vai passar varanda Tem dois escaltados aí, mano Desenvolvendo o flashbang Colocando a chuva, para o nome de Vox Caralho Nara o palácio É da liga já, meu deus Tá liga, passando dinheiro, passando dinheiro Morreu Tá bom acabar que você quiser abrir, quer abrir? Loguei na sua frente, na sua frente Aí, liga Nem foda, é Nem foda Mais conta Vou ter que dar uma balinha nele mesmo Eu voltei Espera que vou preparar uma para ele aqui É então Montanha O que eu estou argumentando é o seguinte, Michel Vamos lá Ah Gal, eu queria ter o dinheiro que você tem Para ajudar as pessoas que você ajuda O seu rabo, cara Você tem sangue para c****** e não doa Você queria ter o dinheiro Para enfiar o dinheiro no seu rabo, cara Saca? Porque você tem tempo E não troca ideia com ninguém e não ajuda Você tem sangue para doar e não doa E aí, tu quer ter o dinheiro para doar o dinheiro Tu não quer porra nenhuma, cara Tu quer o dinheiro, cara E você deve ser nóia Ele é Entendeu? Esse cara é nóia Ele vai fazer merda com o dinheiro E não vai poder nem doar sangue De tanta merda que ele fez com o dinheiro Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show, hoje é minha vida Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show